voltando aqui perdão pelos cinco minutos aí de atraso, me empolguei então eu queria que a gente se encaminhasse para o final os 25 minutos finais a partir das conclusões aqui, supondo que talvez todo mundo conseguiu ler o texto conseguiu ver as citações na medida que isso aconteceu, que isso foi possível acho que dá para a gente pensar em algumas conclusões mas assim, para agora não conclusões sobre a obra conclusões para agora, tá? Eu imaginei o seguinte item A Devera Religione é uma obra eminentemente filosófica e apologética, mas mais filosófica então essa foi uma das minhas conclusões assim, há um problema grave porque nessa minha afirmação eu não sou eu não tenho uma propriedade científica para dizer isso eu não tenho nível técnico de estudos a obra é comumente catalogada pelos especialistas como apologética entendeu o meu problema na minha conclusão aí um simples estudante começou ontem e está dizendo a obra é filosófica mas não sou só eu tem outros autores também estão dizendo assim não, é uma obra filosófica eu estou acompanhando né mas eu trouxe para a gente aqui pela estrutura lá do item 3 que a gente viu o neoplatonismo o mal moral o pecado a criação o tempo a autoridade pela estrutura de toda essa argumentação a minha conclusão é é uma obra filosófica mais do que apologética mais do que defesa da fé cristã artigo por artigo né Deus é o único criador Jesus Cristo é Deus Ele se encarnou a igreja esses são os artigos da fé né não é uma defesa dos artigos da fé é uma defesa do caminho intelectual para Deus a minha segunda conclusão foi o seguinte não é possível ser verdadeiro religioso ou cultuar verdadeiramente sem ser filósofo isso é muito também grave eu fui uma vez falar sobre isso num grupo na igreja e o pessoal não me recebeu bem foi um pouco complicado mas eu entendo assim eu não estou querendo refundar brigar com ninguém eu só estou pensando assim provocando né gente isso aqui é uma provocação para mim a conclusão eu estou trazendo para vocês não é possível ser religioso ou verdadeiramente religioso sem ser verdadeiramente filosófico filosófico não no sentido de eu conheço a história da filosofia não é isso é desenvolvimento da razão lógica matemática investigação desenvolvimento progressão intelectual e se as pessoas não tiverem que fazer filosofia ou entender filosofia só assim sim a senhora entendeu exatamente é o problema eu posso ser sincero eu estou pensando aqui para a minha vida tá eu vou ter que separar umas boas 200 páginas só para tentar explicar isso aqui eu o que eu estou querendo dizer com isso você entendeu tipo eu estou já me planejando para assim cara como é que eu vou defender isso é uma percepção que ele tem na realidade quer dizer ele não pode alegar desconhecimento daquilo que ele conhece e por conta disso ele vai agir de acordo com aquilo que ele conhece então quando a gente fala precisa estudar filosofia não é necessariamente a história da filosofia mas o filosofo ele tem que ser verdadeiro é aquilo que ele conhece é isso é o que eu estou querendo dizer com essa afirmação eu posso fugir daquilo que eu conheço de acordo com o que eu conheço por mais profundamente você conhece alguma coisa mais profundamente tem que ser o seu agir de acordo com aquilo que você é e aqui eu faço uma provocação muito forte assim no fundo o que eu estou querendo dizer também olha só que interessante o que me interessa saber como funciona por exemplo a estrutura de vida de uma célula o que me interessa saber sobre uma organela citoplasma cara interessa você entendeu o que eu estou querendo dizer eu não posso exato o que eu faço com a minha vida onde eu quero chegar então os valores o que eu defendo tem que tem que distanciar com as pessoas e tudo isso acontece filosóficas as pessoas deixaram de pensar esse é o ponto e aí quando a gente fala você precisa dar como sofrer andar religião é porque o que eu defendo é que está envolvido o que é belo o que é verdadeiro as pessoas têm relação desde a arquitetura se a gente vê uma igreja moderna e uma igreja clássica você vê que as pessoas perderam essa verdadeza da beleza da bondade da grandeza de Deus ter atingido do meu limite como pessoa então eu acho que tudo isso faz com que as pessoas tentam ser filósofricas eu preciso lutar muito dessa dentro da outra vida não é preciso raciocinar eu preciso pensar é preciso a lógica matemática o que acontece da vida mais distante da nossa educação educacional de casa não tem microfone para todos vocês não vocês é que valem mais álcool para que o pessoal consiga captar também o som tá bom eu não sei se o meu pensamento é muito simples mas eu acho que Deus há vários caminhos para Deus se você pegar o santo o santo Agostinho foi pela filosofia se você pegar o santo de maiola ele foi pela psicologia se você pegar o cura d'Arsa que não conseguiu passar o exame passaram o padre para mandar ele para a Armas ele não tinha absolutamente essa essa também ou até teologia não sei mas ele não conseguiu passar sim então eu acho que eles têm essa mas é uma provocação todos eles são a verdade isso a verdade infernada não mas o eu acho que é verdade mas olha que interessante o cura d'Arsa por exemplo tinha uma pregação o famoso entendeu a prática intelectual ele tinha não é possível que ele tenha o nível de pregação dele por inspiração espontânea não ele tinha eu acho que ele não sim 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 mas ele precisava saber alguma coisa onde ele aprendeu como ele aprendeu entende mais ou menos o que eu estou dizendo não não sei mas eu acho que não é sim então a doutrina é a verdade então por exemplo como eu posso ser verdadeiramente cristão por exemplo talvez possa ser o desdobramento disso aqui não conhecendo a doutrina é possível e para conhecer a doutrina se eu não puder estudar eu vou precisar de alguém que me transmita e aí a gente tem um contexto um problema no Brasil enorme assim quem está me transmitindo quem está transmitindo a doutrina é uma coisa assim aí voltamos no questionamento que eu tenho de ordente depende de quem transmite a doutrina é então eu estou levantando uma questão interessante que é o seguinte se eu por exemplo eu sou católico né eu preciso conhecer a doutrina eu preciso estudar eu preciso de filosofia que é o amor a sabedoria se não eu não vou ser um verdadeiro católico mas eu não sei ler eu não consigo entender então eu vou precisar de outra pessoa que faça isso no caso algum padre enfim só que no Brasil a gente tem milhares de pregadores e pregadores olha que que situação desculpa pode falar para aqueles que vão ensinar a doutrina para os negros então acho que o segundo ponto é que eu acho que as obras de Agostinho elas transmitem essa ideia de que um verdadeiro religioso é um filósofo mas pelo próprio a próprio o ambiente de escrita é o que Agostinho estava influenciando na época então ele via os verdadeiros aqueles que decidiam a fé cristã como realmente grandes filósofos então acho que essa conclusão é por um lado é o contexto histórico de Agostinho mas também não é para todos porque nem todos grandes padres do período da patrística eram realmente um filósofo versados em filosofia não é interessante porque é o seguinte o Agostinho depois de 391 ele vai tendo uma mudança muito drástica porque ele se torna padre e ele tem que lidar com aí alguns autores comentam que essa experiência fez ele baixar o nível de filosofia de intelectualidade para tentar ser exato porque precisava as pessoas e aí o Agostinho começa dizem alguns autores que ele começa a investir na teoria da graça então esse período até 300 de 386 não 86 não talvez um pouco antes até 391 o Agostinho é esse filósofo é esse cara que a gente está lendo aqui mas daí para frente ele se torna o padre pastor que vai se preocupar com as questões do pastoreio e aí entra a graça a graça a graça e só a graça então quando chega lá na na trindade é só pela graça a razão já é insuficiente aqui a razão pode alcançar Deus não é o platonismo a razão pode aí o Agostinho fala sim mas precisa de Deus de Cristo é a verdade só que lá na trindade ele já vai dizer não só a graça a fé vem antes é aí que a fé ganha essa importância olha que legal eu realmente eu sei do nível de provocação eu sei não eu imagino o nível de provocação que eu estou fazendo porque eu acredito que é importante fazer porque na minha cabeça é o seguinte uma coisa uma coisa eu tendo plenas condições de filosofar não querer e achar que eu sou um bom cristão outra coisa eu vendo que não tenho condições querer ser cristão e continuar sendo então no fundo eu quero com essa frase me provocar e provocar algumas pessoas lembra igual Agostinho falando com o destinatário dependendo do destinatário é o seguinte não pode relaxar porque o próprio Agostinho fala isso mas em outra obra ele fala que que os os neoplatônicos não céticos da da academia na obra contra acadêmica ele fala assim que os céticos os acadêmicos eles tendem a a imobilidade porque a verdade é inalcançável ele fala então qual o sentido então eles dizem que você tem se você for um cético filósofo cético você vai entender o relaxamento moral e intelectual você vai relaxar para que você para e ele diz não quer dizer e aí eu estou querendo provocar cada um de nós assim você tem condições de ir além no estudo da doutrina tem então vai eu estou falando para mim é um espelho aqui vai para não agora tem gente não tem condições as condições te dou oportunidade de aprender coisas isso é santrinácio de goiola falando do bom você entrega o teu máximo para Deus e está muito ligado com isso você relaxar quando você tem a possibilidade das ferramentas a graça para fazê-lo isso você não pode deixar de fazê-lo é como se fosse um dever moral que se pretende ser o melhor que você pode ser você ser aquele pensamento que Deus pensou para Deus pensou em você é porque no fundo assim a maioria dos cristãos nós né nós cristãos somos cristãos 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 preguiçosos eu falo por mim falo do meu convívio preguiça de estudar as sagradas escrituras de estudar a doutrina isso tem condições viu você é preguiça feliz mas depois eu faço depois eu faço e aí essa conclusão foi tipo isso caramba o Agostinho está falando comigo né não só para o romaniano ser diligente lembra ser diligente uma das traduções para a palavra dirigente é amor talvez a mais própria eu estava estudando lá Agostinho usa muito quando ele está falando de amor ele usa a palavra dirigente diligência ser diligente e piedoso então ele está falando para o romaniano né então essa aqui é uma conclusão que eu sei porque eu lembro eu fui num grupo da igreja e falei é gente a gente tem que estudar matemática física química precisa né mas não porque isso vá nos salvar efetivamente mas porque o conhecimento de Deus aí então isso me leva para o item C o dilema ou paradoxo da salvação unicamente pela graça sola gracia gratia gratia né e não pelo esforço pessoal racional moral segue insolúvel pois em devera religione é evidente a possibilidade da filosofia como via de salvação então assim nessa obra a filosofia é um caminho mas depois Augustinho vai abandonar isso dizendo que não é é a graça é a maturidade dele então pra mim e aí a minha pergunta no fundo aqui com o item C é o seguinte tá eu posso me salvar eu posso atingir a salvação pela via da filosofia tô perguntando assim não mas também como é que eu devo interpretar corretamente o sola gracia como os protestantes fazem acho que não é porque por protestantismo é só a graça e não há nada que você faça então mesmo que eu peque e tudo bem eu pecar eu sou salvo então quer dizer tudo isso eu tô trazendo nosso contexto atual não pode ser só a graça no sentido de que não importa o que eu faça não importa o que eu pense não importa o que eu estude não pode ser isso entendeu onde eu quero chegar não te salvará o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti eu acho que tá em confissões né o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti exatamente é é nossa obrigado porque de fato lembra são conclusões tá são conclusões que eu cheguei e que eu tô trazendo pra vocês de que o paradoxo do da só a fé salva pra mim ainda não 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 tá resolvido talvez nem ter a solução nunca jamais é quando o o escrito fala da graça é precisamente o avocinho na lata da maturidade que espeitamente vai tratar da graça com maior ativo com maiores detalhes quando dá compromisso com aquela diana que é de 410 e 11 até o final da sua vida né e que lá que ele se deprou sobre a graça porque o argumento dos pelagianos é isso não você você consegue através de um da 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 de si mesmo de um ordenamento moral ser virtuoso a ponto de receber de sem auxílio da graça ser digno nessa vida que os dizem falavam não só a graça te salva o eu o eu cristo não foi só um exemplo pra você de como agir ele trouxe a graça e com isso a possibilidade da salvação e aí ele teve a controvérsia com o Belagio com o Juliano de Écron então é bem interessante que é cronologicamente bem após a verdadeira religião e pra um outro público porque Agostinho se dirige mas é muito interessante como você falou é uma apologética que ele faz também quando ele fala sobre a graça futuramente tem autores que dizem que essa obra já era um esboço ou ela foi muito usada pra preparar a obra sobre a trindade não sobre a trindade não cidade de deus sobre a cidade de deus pra muitos estudiosos ela é um efeito dessa obra aí eu tô provocado pro doutorado viu Daniel em fazer leitura paralela se colocar trechos um do lado do outro um professor que falou na banca ele falou assim caramba seria legal ler colocar as duas obras paralelo pra ver porque tem uma discussão se Agostinho realmente mudou ele deixou de ser filósofo pra se tornar o teólogo e se eu conseguir fazer essa comparação nós vamos nós vamos tentar ver se realmente se mudou o nível da mudança ou se não mas também é uma obra que o Agostinho se deduz sobre história sobre a questão do próprio direito romano é uma obra assim multifacetada sim no que o Agostinho fala talvez em que parte das obras anteriores que ele escreveu talvez achar em cidade de deus exatamente o peso dessa consegue fazer essa ponte acho que pra você seria um campo de estudo muito interessante pra você se aprofundar porque eu acredito que tem alegações talvez de continuidade descontinuidade às vezes de refutação porque nós estamos especialmente nas entradações de Agostinho quando ele fala naquela obra eu disse tal coisa mas agora pensando em retrospecto ele é humilde de não conhecer que comentou erros que não era aquilo que ele devia ter escrito então é interessante acho que você tem uma vou tentar aí vamos ver vamos ver se a Cris aceita desculpa irmão então irmão olha que legal a partir a partir dessa nossa palestra a gente pode dizer que assim é filosofia e religião filosofia e religião mas lembrando que eu trouxe no sentido de que é uma questão filosófica não teológica pra filosofia religião e filosofia porque aí alguns filósofos não iam ser contra alguns cristãos não iam querer tem um bispo chamado Consenso ele escreve pra Agostinho assim é linda a carta essa carta 119 ele faz um elogio a Agostinho falando assim a imensidão da sua da sua inteligência por favor me ilumina me ajuda eu te imploro como que eu explico sobre a trindade se a gente precisa de explicação da trindade pro povo preciso uma vez que eles já vivem o Cristo me ajuda eu te peço termina assim aí o Agostinho vai responder na carta 120 a Consenso ó vejo que você me procura tal mas no meio da tua procura você pede razões logo você mesmo já diz que é preciso ter alguma razão sobre a trindade não é possível esgotá-la mas algumas razões temos ouve então com cuidado que eu te direi de agora em diante porque são apenas algumas razões aí ele vai falar do pai filho do Espírito Santo mas assim bem resumido mas olha que interessante ele está falando com um bispo precisa da razão sim sabe assim bispo precisa ter razão você precisa tentar investigar racionalmente a trindade porque senão ele cairia nos filósofos céticos né se Deus é inatingível e a sabedoria é inalcançável que esforço eu devo ter não é porque é infinito inalcançável que eu sei que eu tenho um caminho seguro de aumento por isso que eu coloquei esse item A aqui no C os místicos olha só os místicos falam de graus de felicidade para quem entende mais Deus ou seja entende aqui significa maior grau de conhecimento racional que conduz consequentemente necessariamente ao aumento da fé esperança e caridade então o que eu estou querendo dizer com essas afirmações nós precisamos da filosofia enquanto esforço racional para que no fundo aumentemos é preciso aumentar é possível né esse mar infinito né e o Agostinho ah então o Agostinho talvez se dirige apenas a quem tem esse pendor filosófico foi minha conclusão acho que ele está falando mas só com quem tem o pendor filosófico freio por favor alguém diz assim não é apenas preguiça né mas elas demandam do dia a dia do mundo ah boa boa sim gente sim sim a sobrevivência é esse mundo louco explorador do trabalho sim exige que a maioria das pessoas tenham que ter essa vida magnética que também não favorece muito essa vida de pensamento de reflexão e a outra é uma corvoada gostaria por favor que o professor falasse um pouco do conceito de livre arbítrio em Santo Agostinho como ele enxergava como Agostinho enxergava o livre arbítrio sim sim vocês tem que ir né algumas pessoas vão sair quem está em casa pode ficar eu que agradeço gente um abraço semana que vem eu estou estarei aqui para ouvir o Daniel ele vai falar sobre a guerra justa né é a guerra justa gente eu não consigo ver quem perguntou mas eu quero voltar aqui no meu item ixi peraí tem um item que eu separei sobre a livre arbítrio está aqui o que eu posso comentar para quem me perguntou ah não está mais para cima perdão é o item B aí vocês me ajudam a pecar do livre arbítrio eu não posso comentar sobre o livre arbítrio em Agostinho o que eu posso comentar é sobre o livre arbítrio de Agostinho em devera religione e aí eu eu tentei e aí eu tentei trazer o trecho do parágrafo 38 do capítulo 20 né dá para ver aqui embaixo ó esse trecho e os grifos são meus tá é como aparece a questão do livre arbítrio na obra e aí como que aparece portanto não é má a famosa árvore que como está escrito estava plantada no meio do paraíso mas a transgressão do preceito divino então o que é mal a transgressão a qual por ter como consequência uma justa condenação causada por aquela árvore que e aí vem um pouco uma contradição né tá causada pela árvore é contra a proibição fora tocada atinge o discernimento do bem e do mal de fato é eu coloquei de facto porque é uma tradução de português de Portugal tá eu usei essa de fato como a alma se enredou no seu próprio pecado sofrendo castigo aprendeu educação interior o que se interpõe entre o preceito que não quis guardar ó não quis a vontade e o pecado que praticou desse modo o mal que não aprendeu precavendo-se dele aprendeu-o com a experiência e o bem que ao não lhe obedecer menos amar ama-o depois com maior ardor ao compará-lo com o mal então assim o que o livre-arbítrio é da vontade pro Agostinho a vontade é uma força é uma natureza em nós mas é uma vontade é uma questão também intelectual ela quer e deseja o bem só que depois da experiência do mal que foi uma negação do bem a alma então ou a vontade ela se fere de uma maneira insolúvel sim e ela agora não consegue ela não consegue se desapaixonar do mal experimentado então ela vai precisar do intelecto da razão pra poder orientá-la na escolha do bem então o livre-arbítrio da vontade em Agostinho ele fundamenta o mal como sendo uma questão moral de escolha pessoal ele fundamenta a ideia de culpa se o mal é uma escolha então você pode ser culpado mas também o bem é uma escolha você pode ser premiado então o livre-arbítrio da vontade garante ao homem uma certa iniciativa ou uma certa força na relação com Deus através da escolha quer dizer no fundo a fé não é em si cega se eu escolho a Deus e a minha vontade escolhe a Deus ela só pode ser livre pra fazer isso não nessa obra mas na obra do livre-arbítrio Agostinho fala que qualquer escolha pelo mal é escravidão e o mal é escolher menos Deus quanto menos eu escolho Deus mais eu me afasto e afastar-se é a iniquidade é o mal nada nadificação então é isso não sei se respondi é isso pode ficar o pessoal consegue me ouvir então primeiramente agradecer a todos vocês pela presença e imediatamente convidá-los para o nosso próximo evento e por continuidade já estamos aqui com o professor Daniel que falará com nós sobre o conceito de justiça da que Deus certamente entraremos em temas espiosos como a guerra justa o que é a justiça para Agostinho é possível ser justo tem quem vocês vão ver que é de uma atualidade impressionante algumas das temáticas que o professor vai trazer para o Mastano estão todos convidados às 10 horas se alguém não puder vir peça que a gente mande também o link tivemos hoje umas 25 entre 25 e 25 pessoas também online com a gente aqui então a gente está muito contente pela grande adesão para o pessoal que está tendo o nosso curso essa é uma coisa vocês viram que aqui já surgiram vários temas que vão se enlaçando livre-arbítrio Agostinho é um livro muito mas é muito gigante é muito complexo cada obra é um livro até aqui ele ainda está muito no livre-arbítrio depois ele começa a trabalhar muito mais com o conceito de graça por que eu estou dizendo isso para vocês porque nós estamos organizando um curso sobre a graça e Agostinho em alguns sermões então nós vamos ler e comentar alguns sermões para entendermos o que é a graça com o santo Agostinho sua natureza sua especificidade o que são da fé das obras tudo é graça mas se tudo é graça quer dizer onde fica então a liberdade qual que é o movimento do homem nesse processo então já logo logo trazemos mais informações para vocês e também para o ano que vem curso sobre a verba que é uma obra chave de Agostinho que aqui no Brasil é muito estudante então e por último agradecer ao professor pela partilha pela conversa pela aula o pessoal gostou bastante o material parabéns pelo material muito prático também o pessoal elogiou então professor ao senhor só fica o nosso agradecimento e o convite para voltar mais vezes também lembrando que essa é uma iniciativa que daqui pra frente também a gente tem que fazer com mais frequência né esses cursos essas conferências esses colóquios para a gente cultivar essa arte de pensar as grandes questões do mundo de nós mesmos e de Deus com o auxílio do senhor vamos assistir então obrigado a vocês que vieram com Deus obrigado pessoal e eu que agradeço a gente espera as próximas tempestões com certeza olha o senhor tem um fã tem uns fãs aí né é porque tem muito orgulho de ser aluno desse grande pessoal abraço aí para os grandes alunos obrigado né para a generosidade muito obrigado excelente exposição obrigado a gente dou um feedback mais detalhado sim bom bom tchau gente sempre não tenha dúvida eu dou aula em faculdade também tem dúvida